Ooooooooh Ooooooooh O que que eu falei agora, Maia? E hoje vocês devem estar se perguntando vocês devem estar pensando bem assim onde você está? Bom, sou na estrada do nosso sítio aqui, aqui tem vários sítios várias as estradas eu ia falar, tem vários sítios várias pessoas morando aqui e eu vou trazer vários vídeos mostrando os animais que eles tem pra vocês mas antes eu quero dar um recado um recadão eu ia dar um recado antes há uns 3 dias atrás mas eu vou falar nesse vídeo só espero que todos vocês estejam assistindo esse vídeo porque eu vou precisar muito do apoio de vocês se vocês quiserem pois eu quero então vocês tem que me ajudar se eu quero se vocês quiserem o arraiá do Igor Maia eu quero eu preciso que vocês compreendam compreendam não eu preciso que vocês me deem o apoio pra mim fazer esse arraiá pois eu quero que vocês traga para o canal 10 novos inscritos até terça-feira ok preciso de 10 inscritos pra me motivar pra ter pra mim ter ânimo e coragem se vocês quiserem 5 episódios de festa junina de arraiá vai ter vai ter me arrumando pra festa junina se vocês quiserem já tá tudo gravado eu me arrumando eu arrumando a festa a gincana já deu 3 vai ter 3 partes de gincana se vocês querem 5 vídeos 10 inscritos se vocês querem 4 vídeos 4 vídeos 7 inscritos se vocês quiserem só 3 vídeos de arraiá essas coisas eu preciso de 5 inscritos só depende de vocês então bora pro vídeo deixa o like e faça todo mundo vir pra esse canal mas se vocês querem vídeos 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 super legais todo dia eu quero 20 inscritos 30 inscritos 40 inscritos só depende de vocês ok então vamos lá o vídeo de hoje como eu não falei ainda só dei o recado o vídeo de hoje é mostrando o meu sítio parte 2 2 2 2 2 paz e amor parte 2 e vou fazer um vídeo também mostrando essa estrada longa fazendo uma bela caminhada também tô no no intuito de fazer um vídeo me alongando fazendo exercícios pra ter massa muscular ó não tá muito bonito né mas não tá muito grande mas tá bom todo dia agora mais ou menos eu comecei a uma semana e tô ó fazendo vários exercícios para criar massa muscular se vocês querem ver esse vídeo ver eu se esforçando fazendo exercícios então deixa o like e traz novos inscritos pro canal beleza bora pro vídeo bom já tô aqui na minha estrada aqui é a estrada que acaba lá no final e aqui é o meu carreador eu tava pensando fazer um negócio super da hora que eu não sei se vocês vão é concordar comigo ou achar legal eu tava pensando em fazer um corrimão um corrimão não um negocinho assim com flores aqui que que vocês acham é uma ideia minha e falando nisso vai ter um vídeo também é deu falando sobre os meus é como fala esqueci o nome sobre os meus programas meus negócios que eu quero fazer é bem legais beleza então bora pro vídeo de verdade vamos entrar aqui de verdade agora vamos descendo aqui bom aqui descendo é o carreador logo desse lado direito meu meu direito a minha direita tem um pasto e a minha esquerda tem outro pasto tem dois coqueiros lindos aqui e vamos seguindo em frente bom pessoal tô a pé ó a pé a pé a pé mesmo então vamos direto cheguei na árvore super gigante logo do lado logo do lado o pé de manga mansinha ô garota olha pra mim mansinha 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 ei 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 ali tem mais boi mais vaca super 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 da hora aqui tem um pasto super bonito e eu faço exercício eu corro até aqui em cima depois eu viro lá vou lá aí lá naquela goiabeira lá na frente é onde eu faço as flexões na árvore então é bem da hora eu corro bastante pra muscular a perna e é bem legal que pena que não tem nenhuma vaca aqui hein aqui é o resto e lá é minha casa esse carreador leva lá na casa do Zezinho onde vocês já sabem e bora pra casa gente lembra do nosso combinado lembra e aí e